Destruído, beleza? Flechada, 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 flechada É o arco da de mim, moleque! Segura, mano! Nossa! Salve, galera! Beleza? Aqui é o seu FakeBom Hoje eu tô aqui, vocês já sabem aonde o servidor Aonde eu sempre posso fazer uma barbaridade Uma trolejezinha, uma cagadinha de leves Hoje eu tô aqui no Red Dark, por quê, mano? Porque eles falaram que eles criaram algo novo Dessa vez é o arco do admin Eu não sei o que é, eu vou testar agora E eu espero que seja da hora, mano Se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal Não esquece, já deixa o like Eu queria postar mais, mas eu tô achando que vai saturar aqui o canal Se eu ficar postando muito disso Mas se vocês gostarem, eu posso pedir pra eles fazerem mais coisas aí Mas vocês têm que deixar bastante like, beleza? E galera, antes da gente ir pro vídeo Eu só queria falar pra vocês Que aí o primeiro comentário que tem aí nos comentários É o link da minha nova loja de Minecraft A MineOn A loja é 100% minha E qualquer suporte sou eu mesmo que tô fazendo Pelo Discord do canal Então, mano, é 100% confiável, tá ligado? Compre aí na MineOn Tem full acesso, tem semi, tem alt Eu sempre vou recomendar full acesso, né, mano? Porque é só você trocar o seu e-mail e acabou É sua Mas enfim, a gente acabou adicionando alt e semi aí também Pra quem não tem condições de comprar uma conta full Então passem aí, o link tá no comentário É nóis, tamo junto E agora bora pro nosso vídeo Beleza, galera Vamo que vamo aí então pra nossa partida E é o seguinte, velho Já falaram pra mim entrar aqui Que já vai tá disponível pra mim um arco do admin Até agora nada E beleza, tô aqui esperando Lembrando que, velho Eu já tenho desvantagem Por quê? Porque eu sempre jogo solo, tá ligado? Mesmo sendo modo dupla Eu jogo solo essas partidas de Bad Wars aqui pro canal Até pra ficar mais fácil pra mim, né? Porque senão, velho Eu acabo caindo com... Com alguém que fala que vai defender Aí o cara não defende Então eu já prefiro jogar solo Meu Deus, eu ganhei dois arcos Eu ganhei três arcos Eu ganhei quatro arcos O que que tá acontecendo? Meu amigo, o que que tá acontecendo? Ganhei arcos Beleza Será que esse é o tal do arco do admin? Eu ganhei muitos arcos do admin Meu amigo, eu tô ganhando... Ok Eu acho Que se eu morrer Eu perco o arco Eu acho Nossa, eu não consigo guardar Nossa, eu não consigo guardar os arcos, mano Ok Eu acho que se eu morrer Eu perco o arco E ainda por cima Eu não consigo guardar os arcos Meu amigo Isso vai ser complicado Eu não posso deixar ninguém Ruxar pra minha ilha Tá ligado? Esse é o mínimo Que eu tenho que fazer Proteger minha ilha Porque senão os cara vai querer ruxar, mano Certeza Tá, esses caras aqui do laranja Já parece que... Não sei Eu vou ruxar já neles, véi Já vamos ruxando aqui no laranja Beleza Prendi mais ou menos essa ponte Não vou abusar também Porque eu acho que quando eu morrer Eu perco o arco, véi Então eu não quero... Ah, meu Deus É sério que eu não pulei? Tá, beleza Ganhei o arco aqui de novo Eu acho que eles vão ter que me assistir jogar, véi Eu acho que o admin vai ter que me ver jogando Porque eu não consigo ficar segurando o arco Mano, what the fuck? Como que esse cara já tem tudo isso? Beleza Beleza Não adianta ter tudo isso Vem, maluco Vem, maluco É nóis, maluco Blim Nossa É o arco da admin, meu parceiro Esse arco é bolado, truta Tô falando O bagulho aqui é louco Beleza Eles já foram lá pra outra... Meu amigo Os caras... Eles foram ruxando pra outra... Pra outra ilha Em vez de vir pra minha, véi Eles tinham que ter ruxado na minha ilha, né, véi Seria o mais inteligente, pelo menos Quer dizer, não que esses caras sejam muito inteligentes Aqui, ó Blim O cara nem viu o que que atacou ele, véi O cara nem viu o que que atacou ele Beleza Sai Beleza Destruído Ai Toma Já foi destruído, amigo Achei que o maluco ia ficar indo na ponte Ah, ele foi mesmo Meu amigo Mano, eu vou seguir, tá ligado? Eu tô vendo que os caras tão ruxando Eu vou ruxar atrás, véi Porque daí... É isso aí, tá ligado? Compra aqui espada Compra armadura Picareta Ai, preciso de ferro pra picareta, mano Eita 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 Um nubizinho Eita, um nubizinho Opa Calma, eu acho que eu vi alguém indo pra lá, hein Tchuu Eu acho que eu vi alguém indo pra lá Mano, eu vou acabar ficando sem cama, véi Eu vou acabar ficando sem cama, galera Vai vendo E galera, outra coisa, mano Lembrando a vocês Como eu já disse no início do vídeo Vou dizer aqui de novo Minha loja de Minecraft voltou 100% minha Não tem erro Não tem caô Não tem não entregar Não tem bagulho que entrega não funcionando Tá tudo funcionando Tudo bonitinho lá Eu peço outra coisa Pra que vocês leiam também Bastante lá, véi Porque A gente deixa bem claro Que nas contas alt Você não pode trocar elas pro seu e-mail Deixar 100% segura Por isso Eu sempre vou recomendar Que vocês comprem uma conta full acesso Mas Pra quem não pode, né, véi Ahn Você pode comprar uma conta alt Ou uma conta semi Beleza Esse cara aqui já Tá mais pra lá do que pra cá Beleza Ah, eu não tenho bagulho pra quebrar, véi Beleza Quebrei Beleza Arcada do admin Beleza Eu ainda não perdi a cama Eu tô indo bem até Vai, mano Pra quem nunca joga de arco Ih, acho que agora eu perdi meu arco de vez, hein Acho que agora eu perdi meu arco de vez, hein, galera Deu ruim Deu ruim Não vão me devolver Será? Opa, não Ganhei de novo Boa Achei já que os caras não iam querer me dar mais o arco Tá ligado? Sei lá, vai que Os caras falam Não, chega Já morreu Morreu ou perdeu, maluco Morreu ou perdeu Mas tudo bem Conseguimos recuperar o arco Mano, a gente tá mega bem Mega bem mesmo Ahn Deixa eu ver Quem tem cama é o vermelho O ciano E o branco que sou eu Boa, véi Então é só deixar os outros caras tretando aí E vamos ver no que acontece, né Deixa eu comprar aqui também Beleza Comprar umas maçãs, importante TNT também Legal E fechou, mano Fechou Tamo bem E tamo pronto pro ataque Tamo pronto pro ataque Cara O ciano tá ali, véi Eu acho que eu vou fazer aqui uma ponte pra eles Beleza Holy Não vai dar Não deu tanto de bloco Sério, véi Sério, mano Eu vou ter que voltar e comprar mais bloco É isso? Nossa Os caras tão com obsidian Nossa Os caras tão com obsidian Os caras do ciano Meu amigo É sério isso? Meu amigo Aí não Aí não Acertei uma flechada Nossa Já acabei com a vida do cara Acabei com a vida do maluco Ele vai subindo Nossa, mano Que flechada Que flechada Matei Boa Que flechada, hein Amigos Amigos da rede Rede Minecraft Que flechada, hein Beleza Agora aqui já deve tá Várias coisas Nice, moleque Ó Já vou comprar aqui Comprar bloco pra caramba Maçã E vamo que vamo Vamo que vamo Que agora vai ser a parte louca, véi Agora eu tenho bloco suficiente Não tenho medo do perigo, hein Blau Já chega tomando Blau Já chega tomando Ó, o cara ali também Beleza Mano, os caras já Os caras já viram que eu tenho um arco diferenciado No mínimo diferenciado Beleza Nossa, o cara se matou Ok Ok Beleza Vamo que vamo Vamo que vamo Nossa pontezinha tá feita Boa E agora eu tenho bloco, galera Agora eu tenho bloco, galera Uma boa sorte pra vocês aí Já vamo tacar ali, ó Blau Blau Já joga TNT também Blau Já dá ali nesse Já dá ali nesse Calma Calma Destruído Beleza Flechada 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 É o arco da Dini, moleque Segura, mano Nossa Ó, esse daqui eu fiquei em choque, hein Quase que eu perco esse confronto maluco Meu amigo Esses caras jogaram bem Esses caras jogaram bem Mas eu joguei melhor Ó, agora a gente tem O vermelho, mano O vermelho é um problema aí, né Esse cara do vermelho E beleza A ilha dele é pra lá Vamos já ruxar nele, mano Eu acho Eu acho que é o melhor a se fazer, né Eu acho que é o melhor a se fazer E vamo que vamo Se eu conseguir já ruxar nele Vai ser bom, véi Quer dizer, eu já tô conseguindo, né A cama dele tá ali Beleza Nice Aqui tem uma passagezinha Os caras deixaram uma passagezinha E agora é só Puxar nesses caras, véi Eles vão destruir minha cama, provavelmente Deve ter um já na minha cama Que, mano Os caras aqui, eles jogam na vantagem Eu tô solo, tá ligado? Nossa, mas eles deixaram sem nada aqui, véi Ah lá, minha cama foi destruída Beleza Destruí a cama deles também Destruí a cama desses caras do vermelho Agora tá geral sem cama, véi Tá geral sem cama Comprar maçã Comprar isso também Tá ligado? Vou comprar vários bagulhos Eita Eita, que é isso? Que é isso? Que? Que? Que que foi isso, truta? Eu não sei onde esses caras vão aparecer, véi Mas eles vão aparecer alguma hora, tá ligado? Eu tenho que ficar esperto em relação a isso, galera De qualquer forma, já foi uma ótima partida Já foi da hora E, enfim Mesmo se eu perder aqui, tá de boa Cara, eu achei que é menos roubado do que a espada Mas ainda assim, o arco do admin é bem roubadinho, tá ligado? É bem roubadinho Eu gostei, eu gostei O bagulho, tipo, é que você tem que jogar na distância com o arco Não adianta você ficar ruxando e tal Só que, sei lá, véi Eu sou um cara que gosta de ruxar, tá ligado? E agora vai ser a hora, galera Que? Beleza Beleza Os caras estão pegando fogo Nice Matei um Hummm Perdi, velho Por pouco, mano GG Enfim, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido Por pouquíssimo eu não ganhei, velho Tô falando O arco do admin Se você vem 2x1 Se você vem ruxando pra cima do cara Não é tão roubado Se você tá sozinho Contra dois Contra, sei lá Ou você quer ruxar Não funciona tão bem o arco do admin Mas é isso, então Espero que vocês tenham gostado Foi bem OP Foi bem legal Enfim, é nóis Valeu todo mundo Compra lá na Mineon Valeu a todos E falou E falou